Alô amigo do Portal J124 Horas, estamos aqui nas lojas do Miguel Electromovs, agora são duas, uma na Gabriel Zaru e outra na Praça Coronel Boy. Nós estamos com o Giovanni Freitas e ele vai passar aí as grandes promoções que a loja está promovendo para os clientes e amigos e aqueles que não são clientes também podem vir se tornar um cliente e aproveitar essas grandes promoções dessa semana. Giovanni, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores do JC, é uma satisfação estar aqui com vocês, passar nossas novidades aqui na nossa loja. Reta de mês chegando, a nossa loja aqui do Miguel Electromovs, muita novidade, muitas promoções em todos os setores, em todos os segmentos, em móveis e elétricos. Viu? Somos duas lojas, uma aqui na Gabriel Zaru, no centro da cidade, onde ficava antigamente a loja Cinderela e a outra na Praça Coronel Boy, ao lado do Armazém Paraíba, ao lado da Farmácia PagMenos. Duas lojas, um só preço, um só atendimento, viu? A facilidade é a mesma. Então você, indo em qualquer uma das lojas, o preço que você vai encontrar é o mesmo, viu? A facilidade também é a mesma. Você comprando com a gente, dividimos no cartão de crédito até em 12 vezes sem juros e também no prédio próprio. Você que não tem cartão ou que queira comprar no carnezinho, vem até a nossa loja, que temos aqui o nosso carnezinho próprio, pré-aprovado. A gente já fala das na hora, você já sai comprando na hora. E outra, a entrega mais rápida da cidade é aqui na Miguel Electromovs. Então se você está procurando uma cama box, está procurando um guarda-roupa, cozinha, mesa, utilidades, brinquedos, a parte de elétrico, geladeira, fogão, tudo é uma loja bem completa e repleta de novidades, viu? Setor de bicicleta está bem alta, daí você vai encontrar aqui bicicleta de aro 12 até aro 29, todos os tamanhos, modelos diferentes, viu? Já sai lubrificada e é muita novidade, você vai encontrar aqui muito segmento de cama, box, mais barato da cidade, você encontra aqui box a partir de R$ 599,00, sofá de dois e três lugares a partir de R$ 899,00, viu? E como eu falei, se quiser comprar no carnezinho próprio, a gente faz o pré-aprovado na hora, viu? E nos cartões, dividimos em quantas vezes? No cartão de crédito, dividimos até em 12 vezes sem juros, o valor de etiqueta, parcelamos até em 12 vezes sem juros, sai na hora, você recebe sua mercadoria no mesmo dia na sua casa, viu? A entrega e a montagem é a mais rápida da cidade, viu? Então, o... Fala alguma coisa para a montagem? Não, não, é totalmente grátis, totalmente por nossa conta, viu? A entrega e a montagem, Floriano e também o interior de Floriano, pessoal que mora aqui no interior de Floriano, Barão do Cajaú, a entrega é no mesmo dia, viu? Então, você que está à procura de um móvel de qualidade, de uma eletro qualidade, vem até a nossa loja ou também pode estar acompanhando pelo zap, viu? Pode chamar, pode entrar também nas nossas redes sociais, pelo Instagram, no arroba Miguel Eletromóveis ou também chamar pelo zap, no 9441-6070, viu? Estamos prontos para atender. O que é que os amigos podem fazer para se tornar um cliente da Miguel Variedades e também da Miguel Eletromóveis? É bem simples, só vir até a nossa loja, quiser comprar no carnezinho, você traga seu RGCPF comprovante de endereço, viu? Que a gente já faz o pré-análise na hora, a você sendo aprovado já faz a compra de imediato, viu? Não tem burocracia, é... não tem... É tudo por nossa conta mesmo, não tem questão de financeira terceirizada, é tudo por nossa conta, viu? Então, você que quer ser nosso cliente, veio até a nossa loja e se você quiser comprar a Vista ou no cartão, pode só chamar no zap aí que a gente está entregando a mercadoria até a sua casa, viu? E você pode estar fazendo o pagamento lá na sua residência, viu? Sem sair do conforto da sua casa. A Vista tem desconto? Desconto diferenciado, viu? No cartão dividimos aí, parcela bem suave de prestação, já tem 12 vezes sem juros, viu? É de acordo com o cliente, o que fica bom para ele, a gente está aqui para negociar, viu? Ok, Giovanna, então muito obrigado pela participação aqui do JTAC 24 horas. Desejo aí boas vendas para todos vocês que fazem Miguel Eletromóveis e Miguel Variedades. A gente que agradece, estamos aqui de pós aberto esperando nossos clientes, viu? Obrigado. Da loja Miguel Variedades, aqui na Gabriel Zaru, Carlos de Rampo, JTAC 24 horas para você. Venha comprar, venha economizar.